Bom dia, Jesus. Bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia. Oh, Ricardo, pelo dia de ontem, eu te peço um bom dia para o dia de hoje. Aleluia, glória a Deus, amados queridos do Senhor. Bom domingo, né? É? Domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Pastora Jossa Neto, minha pretinha, bom dia. Bom dia, bom dia, Jesus. Bom dia. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, as ovelhinhas de Jesus, povo de Deus. Beijo nas nossas ovelhinhas. Ovelhas de perto e de longe. Um bom domingo. Que seja tão somente na presença dEle, com os cuidados dEle. Agradecer, como o dia de ontem, o que hoje Ele preparou para cada um de nós. Já vamos ser grato neste domingo maravilhoso, com o suprir, com os cuidados. Olha, beijo em cada ovelhinha de perto e distante, né, pastor? É a distância, é verdade. Aleluia. Queridos, hoje de domingo, dia 22 de janeiro, daqui a pouco, às 7 horas, começam os cortes do culto no lar. O que é isso? São cortes feitos em todos os cultos, retirando somente as mensagens. Os conselhos também, pastor? As mensagens. Só tem um conselho que eu coloquei. Foi o conselho de ontem, sábado, de uma irmã que emocionou todo mundo. Ele levou as lágrimas, fez muitos irmãos chorarem. Aí nós colocamos também hoje. Então, esses cortes são mensagens. O vídeo ficou muito longo, porque acumulou todas as mensagens da semana. No caso, vai ser uma reprise, né? Uma reprise das mensagens. Da semana, é isso? Nós estamos reprise no domingo, amor, porque eu fiz uma consulta aqui aos irmãos. E tantos irmãos como as irmãs disseram, não, pastor, é bom demais, né? Porque você pega ali condensado, tudo juntinho, aquelas mensagens. Da semana. Da semana. Oh, glória. Amados, nós vamos falar hoje sobre o caminho para o sucesso. Qual é o caminho para o sucesso, pastor? É crer. Uma pessoa que não tem fé, ela já está derrotada. Por isso que Deus disse que a fé é o firme fundamento de tudo. Aleluia. É verdade. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós cremos não pelo que vemos, amor, mas pelo que nós sentimos na fé. Eu creio que Deus vai fazer e Deus fará aquilo que nós acreditamos. Aleluia. É muito importante a gente lembrar disso. Você imagina o seguinte, se você vai fazer um concurso, se você vai distribuir currículos, qualquer coisa que você vá fazer na sua vida para o seu bem pessoal, ou para a sua família, ou para a sua igreja, você tem que ter fé. De verdade? Quando nós compramos o terreno da casa do pai, uma engenheira da nossa igreja chegou lá, quando eu comecei a dizer como era, ela disse, pastora Ângelo, seu pai tem muita fé. Porque ela sabia do tamanho da nossa igreja, dos recursos que nós tínhamos, mas a fé está terminando toda aquela obra tão grande, tão grandiosa. Então, eu estou dizendo isso aqui só como exemplo. Se eu creio, eu vou receber de Deus, especialmente quando você tem fé que é Deus que vai te dar. Aleluia. Porque você está confiando naquele que tem todo o poder para realizar. A fé é algo indispensável na vida do crente. Para viver com Deus e para Deus é preciso ter fé. Fé que Ele vai nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Veja o que está escrito na Palavra Santa em Romanos 10, 17. Quando você escuta a Palavra de Deus, você vê Deus falando de fé, você vê Deus dizendo não temas, você vê Deus dizendo muita coisa. Então, a gente começa a alimentar a nossa alma com aquela Palavra que Deus diz. Por quê? Porque também a Palavra nos diz, amor, que Ele é fiel. Que Ele não falha. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu não preciso ver para crer. Você, meu irmão, a pastora Jossa Neto, nós não precisamos ver não. Nós acreditamos. Acreditamos porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, até aquilo que a gente acha que não vai ser realizado, Deus tem um poder para realizar. Porque quando nós vemos uma situação, a gente analisa com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade, com as nossas limitações. Verdade. Mas o que realiza é poderoso para fazer. Aleluia. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês entenderam essa palavra? Deus está dizendo que vocês são salvos pela fé. Isso. A fé de que? Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, e através do seu sangue, do seu sacrifício, Ele me tornou filho de Deus. Tornou a mim, a pastora, a todos nós, filhos de Deus. Então, quando Deus me diz isso aqui, Ele está dizendo assim, você tem a salvação, porque Cristo morreu por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, a palavra de Deus diz, ora, se Deus nos deu o seu Filho amado Jesus, quando nós éramos ainda pecadores, não nos dará muito mais estando nós com Ele. Aleluia. Olha que coisa forte, né? Olha aqui o que diz aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vimos. Não preciso ver mais uma vez, estou dizendo, eu e você não precisamos ver, nós só precisamos crer. É verdade. Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. Ele respondeu, porque a fé que você tem é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aleluia. A pastora conhece o grão de mostarda. Eu também conheço. Ele é menor do que a cabeça de um alfinete. É pequeno mesmo. Jesus está dizendo, por menor que seja a sua fé, o impossível vai acontecer. Já pensou isso, meus amados irmãos? Essa palavra forte, vinda da boca de Jesus Cristo, dizendo. Aí aqui, Hebreus 11, 6, é um dos versículos mais importantes sobre a fé. Leia. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem busca a Deus, busca por fé. E a palavra está dizendo que ele tem recompensa para dar aos seus filhos, às suas filhas que buscam a sua presença. Você sabia que Jesus Cristo, ele foi surpreendido no ministério dele com duas pessoas, um homem e uma mulher. Olha aqui a mulher que surpreendeu Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 28. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A mulher que tinha tudo para não receber de Jesus, a Ciro Fenícia, ela não fazia parte do povo de Israel, mas a fé dela. Ela mexeu com Jesus, ela insistiu, essa insistência dessa mulher, os discípulos disseram, mestre, manda ela embora. Ela vem gritando aqui atrás de nós, manda ela embora. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela foi ali. Até que Jesus disse para ela, quando ela disse, ele disse, não é lícito dar aos cães o pão que é dos filhos. E ela disse aquela palavra que ficou conhecida, Senhor, os cachorrinhos também comem, da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela disse, eu quero só um milagrezinho aqui para libertar minha filha que está terrivelmente endemoniada. E Jesus disse, mulher, grande é a sua fé. E ao centurião de Cafarnaum, ele disse, eu nunca vi fé tão grande em toda Israel. Aleluia. Então, isso é preciso. Quando nós precisamos exatamente da fé, nós estamos nos munindo, nos tomando posse daquilo que vai realizar o nosso milagre, com as bênçãos e a gratidão de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua cama. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aqueles homens levaram o paralítico naquela maca e botaram por cima do telhado. Jesus estava dentro da casa, a casa estava lotada, gente por todo canto onde Jesus e a multidão estava com ele. Aquele homem não podia chegar até Jesus pela porta, não podia pela janela. Eles subiram por cima, destelharam onde Jesus estava e botaram aquele homem pelo telhado. Eita glória, você sabe o que isso nos transmite? Que tem pessoas que nos ajudam na nossa fé. É aquele irmão que vai orar com você e diz, tenha fé irmão. Deus vai te dar vitória. Vamos orar. Deus vai nos dar isso que nós estamos pedindo. Tenha fé, não desista não. Porque Deus é contigo. É exatamente esse tipo de irmão que nós precisamos perto de nós. A epístola de Tito, capítulo 1, versículo 2. Fé é conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aqui está dizendo o seguinte, que o conhecimento da vida eterna, a fé nisso, é que faz com que a gente seja crente. Nós abrimos mão do pecado, abrimos mão de tudo, para quê? Para ganharmos a salvação. É assim ou não é? Então, logo, a gente vai ter a salvação porque temos fé. A salvação vem porque nós acreditamos. Essa salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Mas para ter a salvação, é preciso crer que Ele, Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Que bênção. Vamos orar. Vamos orar agora, vamos buscar em Deus, nesta oração, com fé. Com a certeza de que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. A nossa oração vai ser para dizer a Deus que nós cremos. Vamos dizer para Ele que nós cremos. É o Deus de ódio, Deus. Senhor, nós cremos. Nós cremos, Deus, no Teu poder. Sim, meu Pai. Cremos, Deus, na Tua bondade que é infinita, no Teu amor que é sem igual. Pai, querido, Deus, amado, o nosso pedido agora, Pai, é para que o Senhor nos dê, Deus, sempre uma fé maior. A fé que move montanhas. Sim, Deus. A fé que crê, Deus, na Tua beleza, na Tua santidade. A fé, Deus, que nós fazendo aquilo que Te agrada, vamos receber aquilo que desejamos das Tuas mãos. É, Pai. Porque nós só queremos, Deus, aquilo que vem das Tuas mãos. Sim, Senhor. Pai, e ao pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, queremos também pedir que o Senhor perdoe os pecados de todos nós. Sim, Deus. Que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, entendendo as nossas fraquezas e sabendo que somos pau, Pai. Aleluia. Somos pequeninos, fraquinhos. Sim, meu Deus. Mas nós Te amamos, Jesus. Nós amamos, Deus, a beleza da Sua santidade. Nós amamos, Deus, estar perto do Senhor. Há uma alegria no nosso coração, Pai. Por estarmos perto do Senhor, fazendo aquilo que Te agrada. Por isso, Deus querido, Pai amado, o nosso pedido é para que o Senhor entenda, Deus. Estendendo a Tua mão para nós, entendendo, Senhor, as nossas fraquezas. Abençoando a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, Deus. Abençoando, Pai, as nossas ovelhinhas queridas que o Senhor tem nos dado para tomar de conta. Colocando, Pai querido, a Tua mão poderosa sobre Suas vidas em todas as áreas. É, Pai, Senhor. Na saúde, na vida familiar, Deus, na vida profissional. Abre as portas, Deus. Abre as portas, Pai querido. Em nome de Jesus. Coloca um ponto final na contenda, na falta de união das famílias, Pai. Senhor, fortalece os laços familiares, os laços de amizade, de amor. Para que se unam cada vez mais e que esteja, Deus, cheios do Teu Santo Espírito. Os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, noras e genros. Deus, aqueles que fazem parte da nossa família, aqueles que são irmãos em Cristo, Senhor, que são mais chegados do que irmão. Aqueles que são irmãos na fé, mas que são mais chegados do que irmão, mesmo no sangue dos laços familiares. Abençoa, Deus, nossas moderadoras, moderadores. Deus, abençoa, Pai querido, cada uma das ovelhinhas, nossos dizimistas, ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração, Senhor, fazem esta obra junto conosco. Obrigada. Realizem suas vidas o milagre da multiplicação. E que tudo, Deus, seja para a honra e para a glória do Teu Santo e Maravilhoso Nome. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos. Daqui a pouco começam os cortes do culto no ar, às sete horas, né? E às 11 horas nós temos o almoço, a distribuição do almoço com os moradores de rua. E à noite nós temos a continuação do chaneiro profético. Encerramento, né? É uma benção, viu? Você precisa participar. Aleluia. Você que está aqui em Mossoró, na região, venha para a sede da Pão da Vida, na rua Felipe Camarão, 1200, ao lado da Agência dos Correios, no bairro Doze Anos. E você que está fora de Mossoró, acompanhe pela internet, pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. E compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu joinha e você estará alcançando vidas para o reino de Deus. Amém. Fica na Pai de Senhor Jesus. Beijo no coração. O nosso coraçãozinho é apaixonado por Jesus e por vocês. Fica na Pai de Senhor. Deus abençoe. Beijo em cada ovelhinha de Jesus. Tchau. Tchau.